Oh, tigudu, 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 oh, tigudu, tigudu, tigudu DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Oh, tigudu, 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 oh, tigudu, 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 oh, tigudu, 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 tigudu Eu vou fazer uma tatuagem porque eu vou falar pra tu Dói menos, que dá o cu Dói menos, que dá o cu Dói menos, que dá o cu Vou fazer uma tatuagem e eu vou falar pra tu Porque dói menos, do que dá o cu Dói menos, do que dá o cu Dói menos, do que dá o cu Igual fazer tatuagem, escuta o que eu tô te dizendo Não olha, respira fundo, que dói menos, toma 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 Dói menos, que dá o cu Dói menos, que dá o cu Dói menos, que dá o cu Te depolem de novo, te depolem de novo Aí cê gosta né Aí cê gosta né Eu vou fazer uma tatuagem porque eu vou falar pra tu Dói menos, que dá o cu Dói menos, que dá o cu Dói menos, que dá o cu Vou fazer uma tatuagem e eu vou falar pra tu Porque dói menos, do que dá o cu Dói menos, que dá o cu Dói menos, que dá o cu Fazer tatuagem e escuta o que eu tô te dizendo Não olha, respira fundo, que dói menos Não olha, respira fundo, que dói menos Não olha, respira fundo, que dói menos Dói menos, que dá o cu Dói menos, que dá o cu Dói menos, que dá o cu